Aí pessoal, uma captura aqui de um coleirinho aqui no visgo, vocês podem ver aí Olha só, muito bonito, pássaro novo aparentemente Vou pegar ele aqui e depois eu volto aí mostrando ele novamente Valeu pessoal, primeiro de hoje hein Pessoal mostrando aqui o pássaro capturado, o coleirinho Eu coloco ele aqui na gaiola e vou ver se eu pego mais aqui pra estar mostrando pra vocês Mais um hein, segundo de hoje Outro coleiro